Bom dia pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Motor Mania Oficial. Daniel hoje aqui trazendo mais um conteúdo para o canal e mais um vídeo para vocês, galera. Ok? Hoje aqui a gente vai falar um pouquinho aqui da Honda, tá? E detalhes da CG160 Fan 2022, tá bom? Então é isso aí pessoal, vamos aqui para alguns detalhes dessa motinha, que é uma moto aqui muito bacana, da Honda, tá? Tradicional no mercado aí e muito comum de ver nas ruas, tá bom? Aqui começando pela parte da frente, a gente tem aqui bloco óptico dianteiro com lâmpadas halógenas, piscas também halógenos aqui, um detalhe aqui da carenagenzinha de cima aqui em preto fosco, com o nome Honda ao centro. Para a lama da fan também, vem na cor da moto com as rodas na cor preto fosco, tá bom? Aqui nós temos o nome Honda, tá? Em prateado. A moto aqui toda na cor pretinha, uma única cor. Aqui temos o modelo FUNC CG160, parte aqui de mecânica, motor aqui da CG, tá bom? Tudo aqui muito bem colocadinho, acabamento Honda aqui de primeira, né? Aqui o pedalzinho de mudança de marcha, aqui o pezinho de descanso da moto. Aqui nós temos o pezinho para quem vai aqui no Garupa, parte aqui de correia e transmissão aqui atrás. A fanzinha vem com mola dupla na suspensão traseira, tá bom? Aqui temos uma alcinha também preta, para quem vai aqui no Garupa segurar. Parte de trás aqui de upisca e lanterna traseira da fan. Aqui tudo em preto fosco. Aqui temos a parte de escapamento, com essa parte aqui metálica. E aqui o escapamento em preto. Continuando aqui também temos o pedal aqui de apoio de pé e o freio também na cor preto fosco. Aqui mais detalhes aqui do motor 160 da fan. Para vocês. Aqui a vela de ignição. Quadro da moto também todo em preto brilhante. A fanzinha vem aqui com o sistema de freio a disco na frente e tambor atrás com o sistema combinado. Combi, brake, né? Sistema combinado de freio. Tá bom? Mostrando agora aqui para vocês a detalhe do tanque. Para vocês verem aqui. Esse aqui é o tanque da fan. Né? Aqui vem em duas cores. Um prata mais clarinho e aqui um grafite mais escuro. Tanque com abertura com chave. Aqui temos a parte de manopla. Farol alto, farol baixo. Buzina e pisca. O guidom da moto aqui vem em uma cor cromada. Tá? Com a mesa em preto fosco. Aqui nós temos o reservatório de óleo. Partida elétrica. Tá? Manopla e manopla de aceleração. Esse aqui é o painel da fan. Tá bom? Painel aqui digital com conta giro também digital. E aqui o indicador de lâmpada, seta e indicador aqui de marcha. Quando fica no neutro ela fica verdinha. Tá bom galera? Então essa aqui é a fanzinha CG160 fan que o canal hoje tá trazendo aqui com alguns detalhes pra vocês. Tá bom? A gente vai finalizar o vídeo aqui mostrando mais um pouco do lado de cá. Tá bom? E é isso aí pessoal. Essa aqui é... Essa aqui é o cavalinho de batalha da Honda, né? Moto aqui pra... Pra todo tipo de... De atividade. Seja trabalho, seja lazer. E uma moto aqui muito tradicional no Brasil e muito... Uma duração longa aí. Tá bom? Se você cuidar direitinho dela. Tá bom? Então é isso aí pessoal. Super like no nosso vídeo. Espero que tenham curtido aí o conteúdo. Tá? E... Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.